Oi galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é Nana Hortas. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês aqui o meu pé de giló, né? Tenho vários aqui, tem esse, tem aquele ali e ele só faz crescer, dá flor e não dá frutos. Então, eu já coloquei farinha de ossos e também tem uma maneira de ele também começar a dar os frutos, a gente tirando aqui, ó. É chamado de chupões, né? Da planta aqui, essas partes que fica aqui entre eles, é o que enfraquece, deixa a planta fraca e ela chega não dá fruto. Às vezes dá as flores, as flores peca, mas não dá os frutos. Como vocês verem aqui, eles já estão até cheios de botões, ó. Mas ele já tem vários dias que dá esses botões, das flores e peca. Então, hoje eu tô mostrando uma maneira aqui de vocês fazer em qualquer tipo de planta, tomateiro, pimentões, pra vocês tirar essas galinhas que dá aqui embaixo pra poder, eles poder começar a dar os frutos, tá? E aqui também vou mostrar pra vocês, né? Fazer agora aqui um um adubo, né? É o que eu mais utilizo aqui nas minhas plantações, uma casca de banana. Você pega duas cascas de banana, uma casca de banana, mais ou menos um litro de água e coloca as cascas de banana cortada e deixa aqui por três dias, em nenhum lugar que não leve luz solar, entendeu? Aqui também vou preparar também um... vou preparar o de pó de café. É a mesma... é o mesmo processo. Deixa... como eu coloquei aqui mais ou menos dois litros de água, vou colocar dessa colher umas... quatro colheres dessa burra de café. E aqui, se vocês quiser, é só... ou botar em um lugar... um lugar que não leve luz, botar em um lugar escuro, ou colocar um pano em volta, em cima. Aí... daqui a três dias, vocês podem colocar nas suas plantações. Mostrar pra vocês também aqui... a belezura que tá aqui me esquento... no... no pallet que eu plantei. Ó... Aproveitar também pra colher algumas folhas de couve, né? Fazer a... a salada. Vou aproveitar também aqui pra catar esses tomates, né? Já tá bom de colher. Vou botar bonito cada um deles. Maravilha! Tá aqui por dentro. Eu vou deixar esse aqui que tá bem vermelhinho... pra... quando ele estiver bem maduro, pra eu poder... tirar a semente dele pra plantar. E esse pé de tomate... é um tomate muito... graúdo mesmo e... eu vou tirar a semente dele. Aí, galerinha, por hoje é só, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixe seu like, dê uma curtida... e compartilha. Deus abençoe!